O Wiffering Waves lançou com muitos BOs, a gente já sabe, inclusive meu primeiro vídeo aqui no canal foi com apenas 3 minutos ensinando como que resgata um código, foi o que eu falei no primeiro vídeo, está bugado com meia hora de jogo, e aí isso foi replicando lá nos comentários, no grupo do Zap, do canal também de Wiffering Waves, e aí pronto, passaram isso aí 2 dias, a própria Kuro Games assumiu que o jogo está todo quebrado, todo destruído, e ela anunciou nessa sexta-feira, embora eu estou postando esse vídeo no sábado, eu gravei esse vídeo no sábado, na sexta, para ficar de folga aí, e no caso, o que acontece, eles vão dar, além do que todo mundo já deve saber aí, ou quem não sabe vai descobrir agora, vai dar um personagem 5 estrelas selecionável, eu vou passar algumas dicas no final desse vídeo, de qual que é a melhor opção aí para você pegar esse personagem também, e além do mais, eles anunciaram futuras melhorias do game, e vamos comentar quais são essas futuras melhorias, e o que eu acho dessas futuras melhorias também, então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NAND, e o Wiffering Waves, então bora lá, então vou abrir aqui o bloco de notas, para a gente conferir aí as novidades, então esses dois primeiros parágrafos, eu acho que foi algum moderador, que deve ter postado, e a galera que repassou para mim, eu gostaria de ler para vocês também, e vamos lá, após o pronunciamento oficial da Kuro, eles confirmaram que além dos 10 tiros de banner padrão que já recebemos, enviarão também 10 sumos limitados, e um seletor de personagens 5 estrelas no dia 26, eu acho que deve chegar 11 da noite de domingo, mas eu não fiz os cálculos de horário, e é isso, poderá chegar aí sábado, domingo, depende aí do fuso horário, mas eu acho que deve ser 11 da noite, de qualquer forma, vamos continuar aqui lendo, gostaria de aproveitar, para quem tenha tido uma experiência negativa com o jogo, lembre que os problemas não são da culpa dos desenvolvedores, não, é culpa de quem então? Enfim, vamos continuar aqui, a empresa precisou ceder ao encurtamento da timeline de lançamento, o jogo era planejado para o final de outubro, e antecipou 5 meses, E antecipou por quê? Eu só vejo um único motivo, que é, a galera estava muito no hype, e já queria farmar dinheiro em cima, né, e lançar antes do ZZZ, por exemplo, né, porque depois do ZZZ a gente sabe que é o maior concorrente do Weavering Waves esse ano, é o ZZZ também, o ZZZ está para lançar acho que em julho, ou agosto, então, ficaria ali, iria perder muito dinheiro, talvez, se a galera já investisse bastante no ZZZ, então, acredito que possa ter sido também isso, eles não são bobos nada, culpa não é dos desenvolvedores, é, acredito, toda vez que tem lançamento antecipado, é porque alguém quer farmar dinheiro antes, né, talvez não é culpa dos desenvolvedores, eles estavam lá, ainda mexendo no jogo, otimizando o jogo, mas alguém falou lá, algum imbecil falou, lança agora e pronto, e os desenvolvedores falaram, não, 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 está meio escagadinho, não, a gente vai ver o que acontece, e é isso que aconteceu, estão dando tanto de sumas para a gente, que é onde eles ganham dinheiro praticamente, mas para não perder jogadores, reter jogadores, estão dando esse tanto de presente para a gente, vamos lá, a Kuro está fazendo o máximo possível para contenção de danos e não perder os player base, né, os que ainda estão jogando e não desistiram do game, então ajude espalhando para quem vocês conhecerem, que eles estão trabalhando ensinamento para corrigir todos os problemas, que eu já havia dito isso em vídeos anteriores, né, se não me engano, foi nesse vídeo aqui que eu falei de todos os problemas, que eles anunciaram e tal, e deram para a gente 10 sumos também, aqui eu compartilho os bugs que eu estava recebendo também, então esse vídeo está aí no canal, se eu lembrar, vou deixar nos cards também. De qualquer forma, no caso, é o que a gente está fazendo, mas estou fazendo mais pelo conteúdo mesmo, que tem que postar algum vídeo, e aí resolvi o vídeo de hoje abordar esse tema aqui com vocês, né, passar o feedback deles aí. Eu sei que a maioria que acompanha ainda o canal é porque ainda está jogando o game, né, a gente sabe que em algum momento o jogo vai dar para jogar, e eu mesmo com o jogo legado, eu ainda continuo, dá para jogar, né, às vezes eu jogo lá três minutos de boa, dá um lagzinho, mas nada que faça eu perdi para o boss por causa de um lag, né, ainda está dando para jogar, mas suave, mas eu sei que tem gente que está triste. Agora, é a nota oficial das melhorias que eles vão aplicar no game, o que eles planejam aplicar no game, ok? Desde o lançamento de Wiffering Waves, recebemos diversos comentários sobre problemas de experiência de jogo, pedindo desculpas por não proporcionar uma experiência melhor. Em breve, resolveremos esses problemas por meio de atualizações no jogo. Não vai acontecer de uma hora para outra, vai chegar sábado e domingo, e talvez, né, eles têm que ter dois dias de folga lá, então vai ter alguns atrasos aí, mas enfim, eles já estão cientes, já notificaram que eles vão trabalhar, e óbvio que eles vão trabalhar, eles não vão deixar o jogo todo bugado, né, um jogo tão bonito desse, um jogo para competir com o top 1, né, que é Genshin Impact, por exemplo, então eles não vão deixar isso aqui flopar, obviamente. Mas enfim, é só a galera ter paciência mesmo, igual eu vou ter, muitos aí vão ter, mesmo a galera que está esperando aí o PTBR, está dando para jogar o jogo de boa em espanhol, e até sendo aí gente, você pode jogar sem texto, porque o jogo está até bem simples assim. Vamos lá, em breve resolveremos esse jogo por meio de atualizações, os problemas, né, e para expressar nossas desculpas, forneceremos compensação a todos os jogadores no dia 25 de maio, que deve ser sábado, eu acho que sábado à noite, 11 da noite, 10 summons limitado, ok? Então, seria isso, a gente já recebeu 10 summons permanente, veremos talvez nesse sábado à noite, 10 summons limitado, e no domingo à noite, o ticket de personagem selecionável 5 estrelas. Vamos lá, compensação. Então, você tem que ter no mínimo união 2, é tipo, ter jogado uma hora de jogo, você já chegou nisso daqui, né? Isso aqui vai ser muito bom, esses prêmios, principalmente para jogadores que vendem conta. Inclusive, tem um grupo aqui, tá, link na descrição, de venda e compra de conta. Se você é um dos jogadores que quer ganhar uma renda extra aí, ó, faz aí que tem muitos jogadores, já comprando por conta de 50 contos, 100 contos, contas com 2, 3 personagens, 5 estrelas, que a galera conseguiu fazer aí, e aí vida segue. Tem uns jogadores que estão ganhando dinheiro assim. Eu poderia estar ganhando dinheiro assim também, né? Mas enfim, vamos lá. Além das otimizações contínuas de desempenho, aqui estão os ajustes específicos e as principais orientações do desenvolvimento para o conteúdo do jogo. Então, agora, a gente vai falar do que eles planejam de otimizar o jogo que deve acontecer nas futuras atualizações, além da otimização do game, que é prioridade para eles, né? Então, bora lá. Além das otimizações, de caso do jogo deslagar, deslegar, esqueci como é que fala. Bora lá. Pular, otimização de função. Otimizar a função pular, né? Abortaremos o feedback sobre o escopo limitado, porque aqui está traduzido o Google, tá? Então, por isso que fica meio estranho às vezes. Abortaremos o feedback sobre o escopo limitado da função de pular. A exibição pouco clara do botão de pular e o longo enredo principal. Então, o botão de pular fica aqui. E os outros aqui, o pause, fica aqui. É a primeira vez que eu vejo isso. Normalmente, fica tudo junto, né? Então, acho que eles devem mudar o lugar para cá, né? Do skip, vai ter o skip, pause e a outra opção lá que eu esqueci qualquer. E deve ser isso. Então, eles devem mudar aí o botão de lugar. Vão atualizar o ícone do botão também. Vai mudar o ícone também. Dois, expandir significativamente o escopo do enredo principal ignorável, incluindo o prólogo e o primeiro ato. Então, eles pretendem colocar mais opções de pular no início do game. Principalmente essa galera que faz o Wii Uou aí, por exemplo, né? Ou quer fazer uma nova conta. E aí, você tem que ficar vendo aquele todo conteúdo que você já viu e tal. Eles vão dar mais opções de pular nessa parte também. Apoiar salto para diálogos estacionários. Aqui, eu acho que vai ser um skip. Só que tem algum, como eu posso dizer assim para vocês. Alguns diálogos que a gente seleciona. Resposta. A gente vai pular o diálogo inteiro e aí vai ter uma resposta automática. Sempre a primeira, por exemplo. Ou a gente já vai pular, já por um momento que a gente tem que responder. Fica um pouco sem sentido. Mas, eu acho que vai ser pular o diálogo inteiro. E eles já vão selecionar uma resposta definitiva. Então, a galera que gosta de ficar escolhendo comentários e tal. E usar essa opção de pular. Não vai poder escolher mais. Mas, não que alguém que fica pulando diálogo se importasse em escolher diálogo também, né? Mas, enfim. E eles vão colocar uma nova novidade. Abrindo tarefas complementares do Ressonator e NIN. Em breve. E NIN, para quem não sabe, é a segunda banner. Quando sair o banner do G1. Vai entrar a E-LIN, né? Que é aquela moça do chicote vermelho e tal. O que acontece? Vamos ter mais uma implementação. Implemento? Implementação, sei lá. Aqui, para... Além daqueles... Ah, texto, personagem e tal. Do banner. Vai ter algum conteúdo a mais. Não sei se vai ser um modo história. Se vai ser um minigame. Mas, não vai dar para implementar no banner do G1. Mas, vai ser a partir da E-LIN. Todos os futuros. Banner 1.1, 1.2, 1.3. Vai ter essas tarefas complementares aqui do personagem também. Talvez um novo desafio para jogar com a personagem também. Até mesmo para vender melhor a personagem. Então, eu acho isso aí bem interessante. Ele não deixou claro o que é. Mas, que vai ser mais uma coisa, né? Que a gente vai ter de interação aí com novos personagens. Para quem pegar ou não pegar. Devido a limitações técnicas, pular cenas não pode ser implementado por enquanto. Agradecemos a sua compreensão. Cara, pular cenas. Eu acho que isso é uma desculpa. A maioria dos jogos gostam de deixar a cena. Porque a cena vem de jogo. Entende? Às vezes, quando você vai ver de novo, vai ter um skip. Mas, a primeira vez, não tem um skip. Por que tem isso, né? Então, uma das coisas que vem de jogo é ter uma cena bacana. Então, a galera lá das animações faz uma animação tão bonita. Aí, chega alguém e esquipa. Os jogadores adorariam que sempre tivesse opção. Adoraria. Só que acontece. Se não tem opção skip, talvez esse jogador esteja com outras pessoas. Ah, você está jogando celular numa fila ou no ônibus. Se o seu videogame está na sala, por exemplo. Outras pessoas poderão ver. Poderão ver a cena e aí poderão se interessar no jogo. Porque, se você ficar equipando o personagem, é chato de ver. Mas, ver o Mancaxine chama a atenção, saca? Então, por isso que a maioria dos jogos não deixa a opção de skip. Ou skip apenas para depois que você já viu. Ah, o Mancaxine é aqui do chefe. Você viu, faleceu. E aí, agora você poderá skipar. Então, acredito que não seja problemas técnicos. E sim, né? O marketing do negócio mesmo, né? E lógico que eles tentam enganar a gente. Mas, eu não sou desses não, hein? Eu consigo ver o que as empresas planejam também. Outras otimizações. Cara, experiência de combate. Tipo assim, no grupo do Zap. Eu me perguntei. Galera, o Ifering Waves tem um combate melhor do que o Genshin? 100% falou sim. Eu falei, caramba. Mas, o ZZZ tem um combate bem melhor. Eu sei que a maioria de vocês não teve a oportunidade de jogar com o ZZZ. Inclusive, amanhã, ou seja, nesse domingo. Eu devo postar o vídeo de Ifering Waves e ZZZ Combate. Eu comentando o combate dos dois. Que eu estou com acesso ao beta do ZZZ. Até esse domingo, eu já gravei o vídeo. Para ficar com um final de semana de folga. E o combate do ZZZ é mais legal. Eu sei que a galera pode ter fãs de Ifering Waves. Fãs de Genshin Impact. Mas, o combate do ZZZ. Você não pode gostar da temática do ZZZ. É cyberpunk e tal. Comparado a uma fantasia medieval. Para quem gosta mais de fantasia medieval. Igual o Ifering Waves. Mas, o combate do ZZZ é muito mais refinado. De jogos gratuitos. Que eu já joguei. É o mais refinado. De longe. É muito bom. Inclusive, eu comentei no vídeo. Que eu já gravei o vídeo. Eu não gravei o vídeo antes. Eu comentei que a galera que parece que você está batendo num Bob Esponja. Sabe? Numas esponjas. No ZZZ você sente o peso. Parece que você está jogando realmente um jogo bem feito de console. Saca? Então, quem tiver a oportunidade de jogar o ZZZ quando ele for lançado. Se você tanto faz a temática do jogo. Se você já está hypado aí com o ZZZ. Vocês vão ver. É muito diferente. É muito diferente o combate do ZZZ. É muito gostoso. Tem algumas coisas que o Ifering Waves é melhor. Mas isso aí eu não vou ficar dando um spoiler do vídeo de amanhã. Mas o que eles falaram aqui? Resposta fraca a dano. Que é uma coisa que eu comentei. Experiência de controle abaixo da média. E obstruções visuais durante o combate. Obstruções de controle não tem como eu saber. Porque eu jogo no teclado. Não tenho controle. E visualizações... Obstruções visuais durante o combate. Isso aqui é um problema em todo o game. Até jogo AAA. De milhões. Vai ter problema. Problema da câmera. Tem uma montanha atrás do C. Zicou. Tem uma rocha atrás de vocês. Zicou também. Mas obviamente eles podem otimizar. Podem melhorar. Se pode melhorar. Está tudo bem. Uma coisa que também no ZZZ é melhor. É a parte da câmera. Também o posicionamento da câmera é melhor. Obviamente tem obstrução em alguns determinados momentos. Mas o cenário do ZZZ é mais palha. Comparado ao Ifering Waves. É muito arena. Então é mais difícil disso acontecer no ZZZ. Que do Ifering Waves. Mas no geral. Qualquer otimização que eles tiverem. Vai ser muito bom. Por exemplo. Uma movimentação. Já. Ah tem vários inimigos. Muda a câmera. Tem poucos inimigos. Muda a câmera. Saca? Eles já fazem isso. Mas otimizar pelo menos essa movimentação da câmera também. Eles comentaram aqui. Otimizaremos diferentes cenários de combate. Para melhorar o feedback positivo. Durante a batalha. Eu não sei se vai ter mudanças no cenário. Ou se vai ter mesmo. Ah. Tirar uma pedra dali. E tal. Que está incomodando. Ou se eles vão somente mexer na câmera mesmo. Mas enfim. O foco é mexer na câmera. Para você não ficar com aquela câmera toda bugada. Em algumas lutas. Principalmente contra o boss. A otimização da função do controlador. E a personalização atrasada das teclas também. Serão melhoradas. Eu nem sei onde tem essa função. Nunca usei. Nem sabia que existia. Mas você já usou. Comenta aí. Como que foi a sua experiência. Eu gostaria de saber também. O 3 aqui. Presente e agradecimento permanente selecionável. Personagem 5 estrelas. Após o beta público. Recebemos feedback considerável. Sobre o evento de vocação de novatos. Que é o banner se não me engano de 50 sumos. Pedimos desculpas pela experiência insatisfatória. Eu até que não achei ruim. Está na média. Já que eles querem competir com a Royal Vest. Está igual a Royal Vest. Então não teve aquela coisa melhor ou pior. Mas eles falaram que está bom. Estão pedindo desculpas. Portanto no dia 26 de maio. Enviaremos um item especial. Vamos ver se o meu inglês está bom. Ticket de agradecimento. De ondas sonoras. Ou ondas de som. Enfim. Vamos dar um ticket de 5 estrelas selecionável. Essa tradução ficou muito melhor. Para todos os jogadores por e-mail. Então vai chegar no e-mail como é o padrão. Permitindo. Permitindo que você selecione um personagem permanente de 5 estrelas. E esse evento poderá. Esse evento será válido até dia 22 de maio de 2025. Então até maio do ano que vem. Você tem que abrir esse ticket. Senão ele expira. Verifique os anúncios do jogo para regras detalhadas. Que deve ter algumas informações. Lá no... Quando eles lançarem o ticket também. Esse daqui. Para quem gosta de compra e venda de conta. É muito bom. Porque você poderá pegar um personagem. Lá dos 50 sumos. Você poder... E aí você está... Alguém está pedindo. Eu quero conta com o Charo e Verina. Normalmente é isso. Aí o que acontece. Você pega o Charo e o Verina. O outro você seleciona e vende para o cara. Normalmente a galera está vendendo por 50. Sem conta aí as contas nos grupos. Olha só. Dá para fazer um dinheirinho aí também. Então quem tem condições de comprar. Poderá já começar com seus personagens selecionados. Porque o que acontece. Às vezes se você comprar um tanto de sumo. Para pegar o personagem que você não quer. É terça. Então fica muito mais barato. Às vezes pagar 50, 100 conto. Para quem é peitinho. Do que... Igual eu. Pegou dois personagens. Não veio o Charo e não veio a Verina. Mas vai vir no domingo. Vai vir no domingo. Os dois vai vir. Vamos lá. O item 4 aqui. Outro detalhe que eu gostaria de deixar. A dica aqui para vocês também. Deixa eu só dar a calma aqui para vocês. O que acontece. Eu pretendo. Talvez. Para quem não tiver pressa de pegar os 5 estrelas. Você está dando sumos aqui no seu Dian e tal. Saca? Se você está prestes a chegar nos 50 e 50 dele. Espera se vai vir ele ou se vai vir trap. Se vir trap. Talvez possa vir o trap que você quer. Então você já pegou um personagem selecionável aqui. Tá? Talvez não veio o que você quer. Aí depois veio o Dian e veio um outro personagem. Vem o personagem que você queria. Por exemplo. Vem um Colcharo aqui. Aí veio o Colcharo aqui. Nos 50 e 50. Aí depois eu posso pegar o terceiro personagem que eu gostaria. Porque se eu já pegar o Colcharo no domingo. Talvez o Colcharo pode pegar aqui. Pode aparecer nos 50 e 50. Isso é somente uma cal. Quem sofre de ansiedade. Obviamente. Já vai dar os tiros. E vai contar com a sorte. De poder aparecer repetido o personagem ou não. Mas eu quero ter os 5 personagens. Aqui 5 estrelas. Para trazer até mesmo o review. Então eu vou pegar a Verina em uma conta. E na outra eu vou jogar a Semverina inclusive. Que aí eu vou pegar nos 80 né. Um dia eu pego na outra conta. Então vai ter. Fica essa cal aí para vocês também. Referente a seleção de personagem. Mas por exemplo. Eu estou longe pra pegar aqui o Colcharo. Nossa. Estou muito longe. Estou muito longe. Mas vamos ver como vai ser o meu som. Vai que vem pitch baixo aí. Vamos. Quando eu pegar aí. As minhas invocações. Aqui de resina. Talvez eu grave um novo vídeo aí. Nas invocações do Z1. Vamos para a última notícia aqui deles. Otimizações contínuas. Em desenvolvimento. Continuaremos otimizando. O conteúdo do jogo. Com mais recursos e atividades. Em desenvolvimento. As próximas melhorias. Incluem. Melhorar alguns recursos de arte. Do NPC. Vou melhorar a cara de NPC. Ou fotinha de NPC. E tal. Porque acho que a galera. Até fala assim. Nossa. Olha que má vontade que desenhou. Esses NPC. É. Eu. Sei lá. Depois que eu jogo. Para quem joga Rockstar Way. Eu vejo aqueles NPC estranhos. Todo mundo. Estranho. Então. Aqui é melhor. No ZZZ é melhor. No ZZZ. Eles tiveram mais carinho. Com os NPC. Eles vão adicionar funções de mapa. Em camadas. Esse adicionar funções de mapa. Em camadas. Eu acredito que eles vão colocar. Talvez. 3D. Eles introduziram isso. Um ano depois. No Ronkai Star Way. Que a gente. Alguns mapas. A gente consegue. Inverter. Para a gente ver onde é prédio. Onde tem mais embaixo. Igual a gente vai procurar uma torre. Nossa. Tem umas torres assim. Na cidade. Você não sabe. Se está no quinto andar. No terceiro andar. No primeiro andar. No subsolo. Ou literalmente. Eles escavaram. O teleporte. Para embaixo da terra. Que é uma bosta. Ficar achando. Talvez. Deve você. Implementar o 3D. Se for implementar 3D. Pode ajudar. Principalmente nas cidades. Nas cidades. Por ter vários andares. Assim. Pontes e tal. Incomoda. Fazer alguns. É. Percutos assim. Obviamente. Isso é mais para jogadores novos. Que até isso. Ser implementado. A gente já fechou todos. Todos os conteúdos aqui. Mas para quem está jogando. Vai começar. Vai facilitar. Isso aí também. Vamos lá. O próximo. A informação aqui. É. Mais jogabilidade. De transformação. Do sound bone. E muito mais. Sound bone. Osso sonoro. Eu não entendi. O que seria. Esse osso sonoro. Mas enfim. É mais alguma. Mais. Opções de jogabilidade. Pelo que parece. Que eles querem aqui. Implementar. Não sei. Ao certo. Qual seria. Essa jogabilidade. Eu não entendi. O que são de bone. Mas assim. Eles vão implementar novas coisas. Sempre né. Então. Eu só estou reforçando. O que vão implementar. Não que a gente não tivesse expectativa. Que isso fosse acontecer. E para fechar. Reconheceremos. Reconhecemos que. Reconheceremos que. Reapering Waves. Ainda apresenta. Muitas deficiências. Continuaremos refinando. O conteúdo. E a experiência do jogo. Obrigado novamente. Por sua atenção. E é isso. Isso aí. Foram todas as notas. Né. Que. Oficiais. Que eles divulgaram. Traduzidos pelo Google. Tá. Aqui também. Porque aqui a gente trabalha. É com o Google. Quando é traduzido. Do chinês. Então. Seria isso. E. Comenta aí. Olha só. O estado. Né. Mas tem hora que tá fluindo. Tem hora que tá fluindo. É assim. Só que. Quando eu estou gravando. É um pouquinho pior. Tá. Quando eu não estou gravando. É menos ruim. Mas não que. Ficasse aquela coisa. Uau também. Mas deixei nos comentários. O que que vocês estão achando aí. De sua experiência com o game. Vocês estão com essa paciência. De aguardar aí. Mudanças do game. Ou vocês já esquiparam. E só estão vendo o vídeo. Por saber notícias do game mesmo. Gostaria de saber. Como que tá a sua experiência. Então. Particularmente falando. Pra mim tá de boas. Né. Assim. Eu sei que. Problemas acontecem. Uma vez ou um. Sempre vai acontecer. Né. Pra falar a verdade. Só que. O que acontece. É ter paciência mesmo. Porque. Burrices humanas. Está em todo canto. E infelizmente. A burrice humana. Aconteceu com. Whiffering waves. Né. Não foi. Problema dos desenvolvedores. Foi. Alguém que mandou. Lança essa jossa aí. Mes bugada. E aí. A galera está pagando. O preço. E resta nós jogadores. Que está curtindo muito o game. A paciência. Para eles. Otimizarem o jogo. Melhorarem o jogo. E é só mesmo. Aguardar. Isso tudo acontecer. E em algum momento. Vai acontecer. Não vai ser do dia para a noite. Porque possivelmente. É. É muita coisa. Não é apenas uma coisa. Que eles estão querendo. Otimizar. Porque. Como eles falaram. Estava planejado. Para outubro. Anteciparam aí. Cinco meses. E pelo menos agora. Nós jogadores. Estamos recebendo. Bastante presente. Trinta sumas. Por causa disso. E mais um. Cinco estrelas selecionável. Então. Eu. Estou adorando. Estou adorando. Como jogador. Estou adorando aí. Mas. Como criador de conteúdo. Eu tenho umas perdas. Porque afinal de contas. A comunidade. Mesmo. Já perdendo. Por não ter PTBR. Tá perdendo alguns jogadores. E eu. Dependo também. Da comunidade. Do jogo. É. Ser grande. E da visualização. Também. Né. E por isso. Eu conto com o seu like. E se possível. Compartilhar. Para que a gente. Consiga manter. O game. Ativo. Aqui na nossa grade. De vídeos. Do canal. Né. Para que eu não mude. Para um outro jogo. E tentar melhorar. As visualizações. Conto muito. Com o apoio de vocês. Aqui. Nesse. Lançamento. Do Wraithering Waves. Beleza. Se você quiser participar. Do grupo zap. Vocês estão ligados. Já tem aí. Na descrição dos vídeos. Inclusive a playlist. Com todos os vídeos aqui. Do canal. Que são vídeos diários aqui. Até o próximo vídeo. Então. Valeu. E fui.